Olá caros alunos e alunas do curso técnico de serviços jurídicos, nós vamos dar início a nossa segunda disciplina Teoria Geral do Processo, eu sou a professora Luísa Márcia Carvalho dos Reis, formada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí Especialista em Direito e Processo Penal pela Universidade Federal do Piauí e Mestre em Ciência Política também pela Universidade Federal do Piauí A nossa disciplina, ela será composta da seguinte meta, conforme vocês podem acompanhar no nosso primeiro slide Nós iremos estudar fundamentos de direito processual e direito material, lei processual no tempo e no espaço Garantias constitucionais do processo civil, formas de composição dos litígios, jurisdição contenciosa e voluntária Conceito e autonomia da ação, condições da ação, conceito e critérios de determinação de competência e poder judiciário Nós temos como objetivo geral compreender a Teoria Geral do Processo através do estudo dos conceitos e institutos básicos e fundamentais do direito processual moderno Nós esperamos que ao final da disciplina, com base nos conceitos que a Teoria Geral do Processo nos propõe Que vocês sejam aptos a dar continuidade ao estudo das demais disciplinas de direito processual Como direito processual civil e o direito processual penal A nossa disciplina tem uma carga horária de 45 horas e nós pretendemos desenvolver os conteúdos da forma mais didática Para que vocês possam obter êxito ao final Mas eu lembro que o sucesso do desempenho de vocês na disciplina depende do esforço de cada um Na participação das atividades avaliativas que serão propostas Bem como na participação dos fóruns que serão propostos durante o decorrer de nossa disciplina Nós vamos começar a nossa primeira aula Na nossa aula número 1, nós iremos estudar os dois primeiros tópicos do nosso plano Sociedade e Sistema Jurídico e Direito Processual Algumas noções preliminares Começando pelo nosso primeiro tópico Sociedade e Sistema Jurídico Primeiramente, antes da gente aprofundar o tema É importante a gente destacar a relação existente entre o direito e a sociedade Nós sabemos que o homem, desde os agrupamentos humanos mais rudimentares Ele sempre procurou estabelecer regras de comportamento Que tornassem possível a convivência harmônica em sociedade Então, assim, já numa sociedade rudimentar O direito começa a nascer, ainda que de forma incipiente Tentando pacificar as relações sociais e disciplinar as condutas dos indivíduos em sociedade No entanto, nós sabemos que as regras jurídicas Elas não são suficientes para eliminar todos os conflitos que porventura venham surgir na sociedade Então, conforme destaca Lima O direito, ele exerce uma dupla função na sociedade Ao mesmo tempo que ele ordena a vida em sociedade Ele serve como instrumento de equilíbrio e pacificação das relações sociais Porém, as regras jurídicas Elas não são suficientes para afastar as insatisfações humanas Toda vez que o homem está reunido em sociedade com seus semelhantes Existirão motivos para que os conflitos de interesses possam surgir Então, dessa forma, o homem buscando sempre a paz social Harmonizar suas relações com seus semelhantes Ao longo do tempo, ele buscou algumas técnicas, algumas formas Que fossem capazes de solucionar os conflitos sociais Nesse sentido, nós podemos perceber que a evolução das técnicas de solução de conflitos de interesses Elas passaram por dois momentos importantes Então, na evolução histórica das técnicas de solução de conflitos Nós temos de um lado as técnicas que representam a justiça privada Técnica de caráter parcial Onde os próprios envolvidos no conflito Eram os responsáveis pela solução do conflito a ser imposta pelas partes Nós temos, nesse momento, a prevalência da autotutela ou da autodefesa Onde, primeiramente, havia a imposição da vontade daquele que tivesse maior força física Sobre aquele menos favorecido Então, nós tivemos, nesse primeiro momento, a justiça privada A regra, a famosa regra da lei de Italeão Olho por olho, dente por dente Não havia a participação de um terceiro imparcial Que pudesse mediar as partes na solução dos seus conflitos Evoluindo um pouco mais, ainda no âmbito da justiça privada Nós temos as técnicas de autocomposição Na verdade, não havia o uso da força bruta O homem aprimorou um pouco mais as suas técnicas de solução de conflito E nós podemos perceber que não havia, necessariamente, a imposição da vontade De um sobre a vontade do outro Mas uma mediação dos interesses Então, nesse contexto das técnicas representadas pela autocomposição Nós temos, por exemplo, a conciliação Nós temos a renúncia A transação Como exemplo de técnicas que foram utilizadas ainda no âmbito da justiça privada Ainda mais que no momento atual, a gente ainda percebe a sua aplicação Enquanto meio de solução de conflitos Evoluindo um pouco mais, saindo do âmbito da justiça privada Com a evolução do Estado Nós vamos entrar no momento em que vai prevalecer a justiça pública O Estado já mais organizado Ele começa a chamar para si a responsabilidade pela solução dos conflitos de interesses Então, nesse contexto da justiça pública Nós vamos ter a prevalência das técnicas de solução de natureza imparcial Isso quer dizer o quê? Que não serão mais as partes as responsáveis pela solução de seus conflitos Mas um terceiro, estranho ao conflito de interesses Estranho à LIDE Que irá mediar as partes E ajudá-las a encontrar uma solução para seu conflito De forma a retomar a pacificação social Nesse contexto das técnicas de solução imparcial Nós temos o surgimento, primeiramente, da arbitragem A arbitragem, embora hoje Ela seja uma técnica de solução de conflitos bastante conhecida Mas ela foi experimentada em um momento bem anterior Dentro desse contexto de evolução das técnicas de conflito Ela foi uma das primeiras técnicas de solução imparcial O árbitro, primeiramente, era escolhido entre os cidadãos mais velhos daquela comunidade Porque eram considerados os mais aptos a solucionar o conflito O conhecedor de todo o contexto social O mais experiente Portanto, era considerado o mais apto a encontrar uma justa solução para o conflito E em outro momento, o árbitro também foi escolhido entre os sacerdotes Porque acreditava-se que o árbitro tinha uma maior proximidade com as divindades Que eram cultuadas à época De forma que seja a escolha do árbitro realizada entre os cidadãos mais idosos Ou mais antigos daquela comunidade Ou entre aqueles sacerdotes De uma forma ou de outra O árbitro representava um terceiro imparcial Que iria ditar a solução para o conflito Então aí a gente já pode perceber Essa técnica como uma técnica de natureza imparcial A saída do poder das partes ditar a solução do conflito Transfere-se para um terceiro estranho ao conflito Evoluindo mais um pouco O aprimoramento da arbitragem acabou Trazendo para o Estado a escolha do árbitro O Estado agora, enquanto instituição organizada Ele passou para si Ele chamou para si a responsabilidade pela eleição dos árbitros Então o árbitro já passa a ser um agente estatal Nós ainda não temos nesse momento o uso do processo judicial A gente tem o arbitramento obrigatório Evoluindo mais um pouco Com o surgimento da jurisdição do Estado Nós vamos estudar a jurisdição na nossa segunda aula A gente vai compreender um pouco melhor Mas já adiantando Com o surgimento da jurisdição O Estado passou a desenvolver Uma técnica denominada de processo Baseada em seu ordenamento jurídico E chamou para si a responsabilidade absoluta Pela solução dos conflitos de interesses Vedando por completo o uso da justiça privada Então com o surgimento da jurisdição do Estado Nós chegamos em um momento em que a justiça privada Ela passa a ser completamente proibida E aquele que se aventurar Em utilizar a legítima defesa Fora das hipóteses autorizadas pelo Estado Estará passível de receber uma punição Porque estará caracterizando Praticando uma conduta proibida Pelo próprio ordenamento jurídico Então dessa forma a gente pode observar A evolução dessas técnicas de conflitos de interesses A gente tem o primeiro momento Conforme nós ressaltamos Caracterizado pela justiça privada E a prevalência da autotutela E um segundo momento Que prevalece até os dias atuais A justiça pública Sendo exercida Primordialmente pelos agentes do Estado Representantes do Poder Judiciário Como nós iremos abordar Nas nossas próximas aulas Então feito esse contexto inicial Sobre a evolução das técnicas de conflitos de interesse Nós vamos passar para o segundo tópico da nossa aula Que é o tópico onde nós vamos estudar Algumas informações acerca do direito processual E estabelecer uma diferença entre O direito processual e o direito material Então gente Dentro do ordenamento jurídico do Estado Nós encontramos dois grupos de normas As normas processuais e as normas materiais Lembram que no início da nossa aula Eu ressaltei para vocês Que o direito surgiu como uma forma de regular as condutas Da vida em sociedade Então nesse sentido Quando o direito Ele é representado pelo conjunto de regras Que ditam comportamentos Que estabelecem direitos e obrigações De cada indivíduo no contexto social Nós estamos nos referindo As regras de direito material Então o Estado Ele diz o que nós devemos fazer E o que nós não podemos fazer Nós temos direitos No âmbito da nossa família Nas nossas relações contratuais Nas nossas relações de trabalho Então todas essas regras Elas representam o direito material E o direito material Assim como todo o ordenamento jurídico Uma vez descumprido Ele poderá gerar uma sanção Uma punição para o seu transgressor Como assim? Por exemplo O direito penal diz que é proibido matar É proibido roubar Quem resolver transgredir uma dessas regras Está passível de receber uma punição do Estado Então aqui nesse contexto Nós temos o direito material Onde fica o direito processual? Então nós temos Além do direito material Outro grupo de regras Que representam o direito processual O direito material por si só Ele não é suficiente Para garantir O que todas as pessoas Na vida e em sociedade Elas sejam obedientes Ao ordenamento jurídico Então uma vez surgindo Uma violação Uma regra de direito material O Estado poderá através De seu aparelho judiciário Colocar em prática As regras do direito processual Então o direito processual Ele vai ser representado Pelo conjunto de regras Que o Estado Faz uso Toda vez que houver Uma transgressão Do direito material Afim de Através do devido processo legal Apurar a infração da norma E aplicar a sanção prevista em lei Então nesse sentido A gente pode destacar Que o direito processual Ele serviria como se fosse Um instrumento Para garantir A obediência do direito material E aí nós temos Como exemplos De direito processual O direito processual civil O direito processual penal Processo administrativo Processo constitucional Dentre outros segmentos Do direito processual Então nós temos De um lado O direito material Dizendo o que devemos fazer E o que não podemos fazer Quais são nossos direitos E nossas obrigações À medida que uma regra dessa For violada A lei prevê Uma punição Do outro lado Nós temos O direito processual Que serve Para que o Estado Ele possa fazer Cumprir as regras De direito material E sendo necessário Desenvolver um processo Para apurar A respectiva infração Seja de natureza civil Ou de natureza penal Então nós podemos Como vocês podem ver No nosso slide Conforme destaca Sinta, Grinova e Dinamarca O direito processual Está a serviço Do direito material E seus institutos básicos A jurisdição A ação A defesa E o processo Visam garantir A autoridade Ou seja A obediência Ao ordenamento jurídico E aí no esquema seguinte No slide seguinte Vocês podem Perceber Uma Prévia divisão Do direito processual O direito processual Ele pode ser dividido Em direito processual penal E direito processual civil O que que caracteriza O direito processual penal Gente O direito processual penal É aquele ramo Do direito processual Onde o Estado Ele vai apurar As infrações Ou seja Os litígios Os conflitos de interesse De natureza criminal Que envolvam A violação De uma norma De direito penal Quando por exemplo Uma pessoa Matar outra O Estado Vai fazer uso Do direito processual Penal Para averiguar E aplicar A punição Ao acusado Então através Do direito processual Penal O Estado Aplica as penas Previstas em lei E medidas De segurança Na hipótese De ocorrer A violação De uma norma De direito penal Penal De outro lado De outro lado Direito processual Civil Ele vai ser utilizado Pelo Estado Quando houver A violação De uma norma De natureza Não penal Ou seja Tudo que não envolve Crime Vai ser apurado Através De um processo De natureza civil Todos os demais Litígios Descumprimento De contrato Descumprimento De obrigações Familiares Então tudo que não for De natureza penal Que gerar Um processo Estatal Será Regido Através Das regras Do direito Processual Civil Então o direito Processual Civil É responsável Pela solução De conflitos Civis Em geral Abrangido Seja pelo direito Público Seja pelo direito Privado Então gente Visto Essa Analisada Essa divisão Entre O direito Processual Civil E o direito Processual Penal Para nós Concluirmos a nossa Primeira aula Vamos falar um pouco Sobre a eficácia Da norma Processual No tempo E no espaço Primeiramente Com relação A eficácia Da norma Processual No espaço Nós podemos Nos fazer a Seguinte Pergunta Onde as normas Processuais Brasileiras São aplicadas Em que espaço Nós O Estado Está autorizado A aplicar As normas Processuais Brasileiras Sejam elas De natureza Civil Ou de natureza Penal Então para Responder Essa pergunta Nós temos Que nos reportar Ao princípio Da territorialidade Esse princípio Diz o seguinte As normas Brasileiras Sejam elas De natureza Penal Ou de natureza De natureza Processual Ou de natureza Material Elas devem Se aplicadas Dentro do Território Nacional Então todos Os espaços Que são considerados Território Brasileiro Permitem a Aplicação Das normas Brasileiras Sejam elas Processuais Ou materiais Então o direito Processual Brasileiro No espaço Ele está Restrito Aquele território Que é considerado Território Brasileiro Com relação A eficácia Da norma Processual No tempo A pergunta É A partir De quando As normas Processuais Novas Serão Aplicadas Porque nós Podemos chegar A uma situação Em que O poder Legislativo Ele Elabora Edita Põe em vigor Uma determinada Norma Processual Nova Como por exemplo No próximo ano Nós vamos ter A entrada em vigor Do novo Código De Processo Civil Com a entrada Do novo Código De Processo Civil Em vigor O Código De Processo Civil Atual Ele vai deixar De ser aplicado E nós teremos Uma situação Interessante A observar Os processos Que já Estão Em curso Que já Começaram A luz Das regras Do CPC Atual E aqueles Processos Que irão Começar A luz Das regras Do novo CPC Existirão Processos Que ainda Não estarão Finalizados Como milhares De processos Distribuídos Em todo Poder Judiciário Brasileiro Que ainda Não estarão Finalizados Quando o novo CPC Entrar em vigor O que Que irá Acontecer Com esses Processos Então O que Que nossa Legislação Fala Para todos Os processos Em andamento Independente Da fase Em que eles Se encontrem Nós iremos Aplicar As novas Regras Processuais Então O novo CPC Ele Será aplicado A todos Os processos Em andamento Naturalmente Respeitando Os direitos Já adquiridos E os atos Jurídicos Perfeitos E a coisa julgada Que são garantias Constitucionais O que já Tiver sido Concluído A luz Da legislação Velha Vai ficar Mantido Mas aquilo Que ainda Não foi Praticado E dependa De alguma Regulamentação Será regido Pela lei Nova Então Dessa forma A lei Processual Nova No tempo Ela vai Atingir Os processos Em andamento Independente Do estado Em que eles Se encontrem Então Gente Com Esse tópico Nós concluímos A nossa Primeira aula Para a realização Dessa nossa Aula Nós utilizamos As obras Teoria Geral Do Processo De Antônio Carlos De Araújo Sintra Ada Pelegrini Grinovia Cândido Rangel Dinamarco Teoria Geral Do Processo De Fernando Antônio Negreiros Limas E Teoria Geral Do Processo De José Albuquerque Da Rocha Na nossa próxima aula Nós iremos estudar As garantias Constitucionais Do processo Civil E o tema Jurisdição O T bass E o闔 R faz